Bom dia, Pré-1! Bom dia, amores da tia! Como vocês estão? Ah, hoje é segunda-feira, Pré-1! É a nossa última semana de aula, é! E nós vamos começar com uma canção. Eu quero uma canção de Natal, assim, ó! Feliz Natal, Feliz Natal, é o que desejamos ao papai, à mamãe, a todos que amamos. Feliz Natal, Feliz Natal, é o que desejamos ao papai, à mamãe, a todos que amamos. Quem é que não conhece o nosso bom velhinho? De bigode, barba branca, colete vermelhinho. No Natal, ele aparece, a todos agradece. E você sabe quem é ele? É o Papai Noel! Ah, eu gosto dessa música! E eu gosto quando vocês cantam pra mim, hein? Então, cantem pra mim lá no WhatsApp, aprendam as músicas novas e, ó, cantem pra tia lá no WhatsApp, ok? É a nossa última semana e quero ouvir todas vocês lá no WhatsApp, tá bom? Então, vamos terminar a nossa apostila. Olha, nós temos uma atividade do alfabeto. Vocês vão copiar o alfabeto minúsculo dentro de cada quadradinho aqui, olha, tá vendo? Vamos copiar o alfabeto pra ir falar as letrinhas, né, na ordem certinha, na sequência correta, ok? E nós vamos trabalhar também umas letrinhas que elas não faziam parte do nosso alfabeto, tá ok? Olha, aqui elas também estão. Aqui nós vamos completar o alfabeto maiúsculo. Na página anterior, o alfabeto minúsculo e aqui o alfabeto maiúsculo, hein? Vamos cantando aquela música do alfabeto e completar a sequência, ok? E nós vamos trabalhar a letrinha K. Olha ela aqui, olha aqui, a letrinha K. K de kiwi, de ketchup, isso. Vocês vão fazer uma atividade bem legal também de recortar. A tia ajuda quem não conseguir, tá bom? E pede pra um adulto ler pra vocês poderem adivinhar qual é a letrinha, olha. Tá escrito assim, olha. Está na Kombi, na Kátia e no Kiwi. E está no ketchup da Kelly e no Kib da Kiki. Que letrinha será essa? É a letrinha K. Isso aí. Ah, vocês vão pintar bem bonito o nosso vidro de ketchup que está ali. Vamos cobrir no pontinho. Ah, e também tem uma outra atividade natalina. Tem lá várias coisas ali. E vocês vão colocar a letrinha que começa a cada uma delas, olha. Tem meia, tem bola. Tem bola de Natal, olha. Tem a rena. Qual será a letrinha da rena, hein? É a letrinha R. Isso aí. Tem o quê? Presente. Qual é a letrinha do presente? A letra P. P de pipoca. Isso aí. Tem o sino. Qual é a letrinha do sino? É o S. Muito bem. Ah, vocês vão acertar. Vocês vão acertar todas as letrinhas ali, hein? Nós vamos relembrar as letrinhas colocando ali. Mas pintem bem bonito todos esses símbolos do Natal. Ok? Então nós vamos encerrar por hoje. Mas eu quero falar com vocês lá no WhatsApp, hein? Cantem pra mim. Beijos. Tchau, meus amores.